Olá estudantes do nono ano, neste vídeo vamos falar sobre o segundo governo de Lula como presidente do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito presidente do Brasil em 2006, tendo aí um segundo governo entre 2007 e 2010, junto de seu vice José Alencar, governando então num governo conciliador entre setores econômicos, setores sociais, setores esses aliás, econômico social, destaques novamente de seu governo agora num segundo mandato. Então os programas sociais que já vinham aparecendo desde o primeiro governo como Bolsa Família, Fome Zero, ProUni, foram ampliados no segundo governo e programas aí de incentivo ao crescimento econômico também foram realizados contribuindo para a diminuição do desemprego no país e para o aumento da produção industrial, melhorando a satisfação da população com o governo e aumentando os índices de popularidade do governo federal. Em 2007 foi criado o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, exatamente com vistas a diminuir os efeitos da crise mundial de 2007, 2008, que evitava se atingir o Brasil. Além do PAC, foi criado junto o programa Minha Casa Minha Vida. Esses programas auxiliaram muito a economia do país, porque incentiva a produção, a construção civil, portanto o país que incentivava e várias obras acontecendo, contribuindo para a diminuição do desemprego. Além desses setores, nós podemos observar ainda o crescimento do PIB no Brasil. Essa tabela vai mostrar isso bem claramente. Você tem entre 2006 e 2010 a população brasileira em constante aumento, mas também o PIB aumentando. A única exceção que você observa na tabela é o ano de 2010, reflexo dessa crise de 2007 e 2008, que foi iniciada nos Estados Unidos e que atingiu o Brasil, mas atingiu de maneira rápida, superficial, e o ano de 2010 já mostra uma grande recuperação econômica. Ações do governo contribuíram para que essa crise fosse pouco sentida no país, como por exemplo, os programas Minha Casa Minha Vida, Programa de Aceleração do Crescimento e a redução ou isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o que barateou o preço dessas mercadorias, fazendo com que a população mantivesse o acesso a esses produtos, então fazendo com que as empresas não diminuíssem produção, mantivessem empregos e mantivessem a economia girando no país. Então você tem esse cenário do país com um grande crescimento econômico, a exceção 2009, mas um crescimento econômico contínuo, o que contribuiu também para a diminuição do desemprego, de maneira contínua. No campo internacional é um outro destaque também do segundo governo Lula. O Brasil manteve boas relações comerciais com diversos países do mundo, principalmente com países chamados de emergentes. O Brasil teve boas participações, participações de destaque no G20, houve a criação do BRIC, o grupo de países emergentes de Brasil, Rússia, Índia e China, e que depois teve aí junto a inserção da África do Sul, e que formou um importante bloco comercial no mundo de parcerias. O Brasil teve destaque como liderança na América do Sul, fortalecimento do Mercosul, além do BRIC, parceiros comerciais entre os países africanos e países árabes, o que contribuiu para o aumento das exportações no país. Então, os saldos da balança comercial se mantiveram positivos durante todo o segundo mandato do governo Lula. Nesse vídeo, nós falamos sobre o segundo governo Lula na presidência do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!